Enem deste ano terá mais de 8 milhões e 700 mil participantes, mais um recorde de candidatos. A partir de hoje, benefícios do Bolsa Família começam a ser pagos com reajuste de 10%. E veja também, vítimas das chuvas em Natal, no Rio Grande do Norte, recebem kits de medicamentos e primeiros socorros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e Angola assinam acordo para facilitar visto de negócios entre os dois países. Copa do Mundo. Mais de 600 mil turistas estrangeiros devem passar por aqui durante o Mundial. História e futebol. Inaugurado em Santos, o Museu Pelé. O projeto recebeu quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O estado do Paraná vai receber mais 2 milhões de reais para socorro às vítimas depois das fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada. Mais de 140 municípios foram afetados e 13 pessoas já morreram. Somando os recursos federais já enviados até agora, o valor total em ajuda chega a quase 6 milhões de reais. Além da atuação do Exército Brasileiro no resgate às vítimas, também foram enviados colchões, cobertores, além de alimentos. E as vítimas das chuvas na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vão receber kits da Força Nacional do SUS com cerca de 240 quilos de medicamentos e primeiros socorros. O material deve chegar ao município até amanhã. Além de disponibilizar todo o material, o Ministério da Saúde também está em contato diário com as autoridades do município de Natal e do estado do Rio Grande do Norte para acompanhar a situação e avaliar sobre a necessidade de envio de profissionais de saúde vinculados à Força Nacional do SUS. Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Durante a visita, foram tratados temas como o fortalecimento da parceria estratégica Brasil-Alemanha e a ampliação de investimentos entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. A chanceler alemã Angela Merkel veio ao Brasil a convite da presidenta Dilma Rousseff. Na reunião no Palácio da Alvorada, foram tratados temas como, por exemplo, as relações comerciais entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o Brasil é o principal parceiro da Alemanha na América Latina. O Brasil compra da Alemanha principalmente medicamentos, automóveis e peças para veículos. E os produtos mais vendidos para lá são café cru, minério de ferro e farelo de soja. No ano passado, esse intercâmbio chegou perto dos 22 bilhões de dólares. Depois da reunião com a chancelera Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff disse que é possível aumentar esse intercâmbio comercial e os investimentos entre os dois países. Reafirmei a determinação do Brasil e do Mercosul em avançar nas negociações do acordo de associação comercial com a União Europeia, que nos permitirá ampliar e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos também aumentar a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Alemanha. Dilma também agradeceu a boa acolhida dos alemães aos estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras e disse que no Brasil, a Copa do Mundo é uma oportunidade para promover o respeito entre os povos. Estamos todos, chanceler, fazendo desta Copa do Mundo uma oportunidade especial para promover a tolerância, o diálogo e a reconciliação entre comunidades e países. É, e nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai acompanhar todos os detalhes desse encontro. Mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes que declararam imposto de renda neste ano ou que caíram na malha fina entre 2008 e 2013 já podem sacar o valor da restituição. Ao todo, foram pagos 2 bilhões de reais aos contribuintes. De acordo com a Receita Federal, o valor depositado fica disponível no banco durante um ano. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146. Mais uma semana de Copa do Mundo no Brasil. Amanhã o nosso time entra novamente em campo. É a Copa das Copas. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem os detalhes. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. O Maracanã foi construído para receber a Copa de 1950. Agora foi remodelado e vai ser palco da final do campeonato. No domingo, a Arena recebeu o primeiro jogo, Argentina e Bósnia. 2 a 1 para o país vizinho. Com uma torcida animada. Mais de 50 mil argentinos acompanharam daqui do Rio de Janeiro a partida. A expectativa é que o Brasil receba 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo. O Rio de Janeiro deve receber a maior parte, cerca de 90 mil. O branco e o azul claro tomaram conta do Rio de Janeiro. Quase 75 mil torcedores lotaram o Maracanã. Os hermanos eram maioria, mas os bósnios também marcaram presença. Várias vias de acesso ao estádio foram interditadas antes da partida. E a maioria do público preferiu ir ao jogo de metrô. Maraú! Maraú! Argentinos que desceram na estação ao lado do Maracanã disseram que o trajeto foi tranquilo. Muito rápido, 25, 30 minutos da Copa. O esquema de segurança ao redor da Arena reuniu mais de 3 mil homens. Este bósnio disse ter se surpreendido com a estrutura do país. Excelente preparação, excelente organização, transporte, eventos, tudo é perfeito. Há 64 anos, o Maracanã não sediava uma partida de Copa do Mundo. A preparação do estádio para o torneio de 2014 exigiu reformas dentro e fora da Arena. O Maracanã se tornou mais seguro, mais confortável e acessível aos torcedores. A reforma durou dois anos e oito meses. A área do estádio passou de 189 mil para 240 mil metros quadrados. A Arena ganhou duas novas rampas de acesso, cadeiras numeradas, quatro telões e um sistema para a economia de energia e água. A adoção de projetos sustentáveis foi uma das exigências do governo federal para a liberação de financiamento. A reforma do Maracanã superou um bilhão de reais. Desse total, 400 milhões vieram de financiamento federal por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No lado de fora do estádio, a prefeitura investiu em ciclovias e novas calçadas. Nesta segunda-feira, o ministro do Turismo foi ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e fez um balanço desses cinco dias de Copa do Mundo. O Brasil tem sido avaliado positivamente ao longo dos dez anos de pesquisa que o Ministério do Turismo faz, acima de 95% de posicionamento favorável e de recomendação de retorno ao nosso país. Nós estamos colecionando aí um conjunto de relatos muito interessantes dessa experiência de nós estarmos aqui no Brasil convivendo com mais de 186 nacionalidades distintas, com os estimados 600 mil turistas internacionais e os 3 milhões de brasileiros que vão circular na Copa. E aqui no Centro Aberto de Mídia, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, disse que os aeroportos brasileiros estão respondendo bem à demanda durante a Copa do Mundo e que o índice de atraso nos voos desde o dia 11 de junho é de 4,2%. De 2011 a 2014, o investimento total nos aeroportos foi de 11 bilhões e 300 milhões de reais e a capacidade de passageiros aumentou. Nós criamos nesses três anos o que corresponde à possibilidade de 70 milhões de novos passageiros circularem nas áreas dispostas nas principais capitais do país. 70 milhões de passageiros circulando significa aproximadamente seis vezes a cidade de São Paulo. E em Cuiabá, além da Arena Pantanal, palco dos jogos, outra arena ganha destaque. Cultura, gastronomia e artesanato. Tudo isso na Arena Cultural. Artesanato, exposições de artistas locais e muita música. A Arena Cultural de Cuiabá é um espaço montado no bairro Morada de Ouro para valorizar a cultura regional. É muito importante esse espaço para atrair o turista e também trazer o nosso povo coiabano para prestigiar. Esse é um espaço pensado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para receber o turista que visita a nossa cidade, para que o cidadão coiabano possa mergulhar um pouquinho mais na nossa cultura. Com o que há de mais plural da nossa cultura, com várias apresentações, com gastronomia, com artesanato, apresentações musicais, teatrais, folclóricas, para que a pessoa saia daqui com um gostinho de quero mais com relação à nossa cultura. Outro destaque da Arena Cultural são as violas de coxo. Pouco conhecidas fora da região centro-oeste, são instrumentos de corda que embalam o som ao cururu e seriri, ritmos típicos do Mato Grosso. Desde a época dos meus pais, tinha festa religiosa, a gente ia acompanhando meus pais. Nós estamos aí batalhando para não deixar morrer a nossa cultura. O seu Alcides aprendeu a fabricar as violas de coxo com o pai aos 15 anos. Desde então, ele trabalha produzindo esses instrumentos. Símbolo da cultura matogrossense, esse é um dos destaques que vai ser apresentado aqui na Arena Cultural de Cuiabá. Depois desse bloco todo entalhado, a facão, tudo, vem o processo de fazer a escavagem da parte interna da viola, como é essa outra etapa. Ela já pronta, a gente praia a boca dela, aí vem colocar, coloca-se o tampo, a gente partindo já para essa etapa aqui, que já é um processo de acabamento e achando já o som da viola. Instrumento que quase foi esquecido pela população, mas que aos poucos está sendo resgatado, para a sorte dos sertanejos e das rodas de viola. E agora vamos a Santos, onde foi inaugurado o Museu Pelé no domingo. O projeto recebeu quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Não tem jeito, a história de Pelé e do futebol brasileiro se confundem. São trajetórias costuradas pela persistência. Neste domingo, a contribuição do craque para o esporte ganhou mais um reconhecimento. O Museu Pelé, na cidade de Santos, reúne chuteiras, faixas de campeão, placas e títulos que retratam grandes feitos nos gramados. E claro, camisetas do time que consagrou o mais ilustre menino da Vila Belmiro. Naquela época, ninguém conhecia o Brasil. Hoje, na inauguração do meu museu, nós estamos fazendo a Copa do Mundo aqui e todo mundo está voltado para cá. O rei ganhou uma camisa autografada por todos os jogadores da atual formação do time brasileiro, além de se encontrar com antigos companheiros e as novas promessas do futebol. O projeto recebeu investimento de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. A estimativa da Prefeitura é que o museu atraia, todos os anos, um milhão e meio de visitantes a Santos. A presidenta Dilma Rousseff gravou uma mensagem em vídeo para a cerimônia de inauguração. Além de um atleta extraordinário, ele é também a representação de alguém que superou preconceitos. Em uma época em que as oportunidades para um menino negro e pobre eram muito menores que aquelas que existem hoje. Foi graças à sua genialidade com a bola que esse menino conquistou o seu lugar de destaque no Brasil e no mundo. Genialidade simbolizada em mais de mil gols. Para ser mais preciso, foram 1.281 vezes que Pelé balançou as redes ao longo da carreira. E houve orgulho de ter participado praticamente durante 12 anos, ele com a número 10 e eu com a número 11, dentro do campo de futebol. Além do mais, é um grande amigo. Enfim, é um dia festivo para a cidade, para o rei da bola e para todos nós. Bola, objeto para ser chutado, atirado e empurrado. Mas na história de Pelé, ela é muito mais que isso. Transformou o Edson Arantes do Nascimento no rei do futebol. Aqui no museu, 2.300 peças contam um pouco dessa relação de intimidade entre o rei e a bola. Ele se transformou no atleta do século, festejado no Brasil e no mundo. E o museu é o caminho encontrado para eternizar esse momento e essa memória. A gente tem um prédio, um andar inteiro dedicado à interatividade para o jovem, a criança, que é o pênalti do milésimo gol, é um pebolinho eletrônico, uma rede social também, multitouch. Na sala interativa, dá para sentir um pouco das emoções da vida de Pelé. O visitante pode até tirar uma foto com o rei e enviá-la instantaneamente por e-mail. E para quem não viu o jogador em ação, a visita dá uma ideia dos tempos em que Pelé brilhava nos gramados. Veio o vídeo, parece que a gente estava lá, com toda aquela imagem. Eu não pude ver, mas meu vô pôde. Então, agora eu posso falar um pouco melhor sobre ele. Uma história simbolizada pela bola, um verdadeiro laço de amizade. Com habilidade, Pelé transformou a redonda na coroa que o imortaliza como o rei do futebol. Amanhã é dia de jogo do Brasil contra o México em Fortaleza. E hoje foi inaugurado na capital cearense o novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe, previsto na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo. Segundo a empresa que administra o porto, o terminal tem capacidade para receber cerca de 4.500 passageiros por turno e é adequado para atender os principais cruzeiros de todo o mundo. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações e até amanhã. Bom, e hoje na reportagem especial sobre a cidade-sede da Copa do Mundo, vamos falar sobre a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, que vai receber seis partidas no Mineirão. Lagoa da Pampulha é um dos cartões postais de Belo Horizonte. No entorno, várias obras da arquitetura modelista dos anos 40, como essa igreja projetada por Oscar Niemeyer. E lá no fundo, o estágio do Mineirão, totalmente reformado e modernizado. BH, além da capital do pão de queijo e da boa cachaça, com a Copa do Mundo, também se torna uma das capitais brasileiras do futebol. A Pampulha tem a igreja de São Francisco, pequena, mas contraçado, arrojado e imponente. E a Casa do Baile, também visitada por turistas de todo canto. O Mineirão fica logo ali atrás. Quem já festeja é o ramo de hotéis. Só na capital, aumentou em mais de 300% o número de reservas internacionais para a Copa, em comparação com o mesmo período do ano passado. E também crescem as oportunidades de emprego no setor. São mais de 3.500 vagas em hotéis e 15.000 em bares e restaurantes. Com certeza, não só estimula, como alavanca também toda a cidade, como todo o Estado. Essa aqui é a Praça da Liberdade. Fica no coração da Savasse, uma área bem movimentada aqui de Belo Horizonte. Cheia de fontes, monumentos e jardins, a praça é um convite à caminhada e também para aproveitar o tempo livre e, por que não, jogar uma partida de futebol. Só para Belo Horizonte, a matriz de responsabilidades da Copa prevê mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos em obras de mobilidade urbana. Quem usa ônibus na capital já percebe a diferença. Uma das novidades do cenário urbano aqui de Belo Horizonte é o BRT Móvel, Sistema de Transporte Rápido de Ônibus. As tarifas são pagas em catracas como essas, antes do embarque. E o piso da estação tem a mesma altura do piso do ônibus. Os veículos também transitam em faixas exclusivas e com menor número de paradas, o que facilita a vida de quem usa esse transporte público aqui na capital mineira. A questão de conforto, eu acho que está melhor. A questão de trânsito, a gente não pega muito trânsito, acho que em relação a isso está melhor. O financiamento do pró-transporte para o chamado PAC-Copa foi de uma importância extraordinária para Belo Horizonte. Quando o sistema inteiro estiver funcionando, o BRT vai transportar mais de 900 mil passageiros por dia. Os empreendimentos também incluem melhorias no Aeroporto Internacional de Confins. Entre 80 e 85% do nosso orçamento para a Copa diz respeito a questões de infraestrutura, principalmente de mobilidade. Essa internacionalização da nossa cidade, obviamente, utiliza a Copa do Mundo como um grande propulsor, um grande momento divulgador da cidade de Belo Horizonte no exterior. Celebração que vai ter o ápice nesse cenário. Seis partidas do Mundial vão ser disputadas no Mineirão. Inaugurado em dezembro de 2012, o novo estádio tem 62 mil lugares. Esse conceito de arena é um conceito que veio e tudo que passa por isso, né? A parte hoteleira, a geração de emprego e renda em Minas Gerais. As pessoas capacitadas em segurança, em saúde, amanhã serão multiplicadores desse conhecimento. A partir desta segunda-feira, os benefícios do Bolsa Família começam a ser pagos com valor reajustado em 10%. Assim, o benefício básico passa de R$ 70 para R$ 77. Com o reajuste, o valor médio do benefício das famílias em situação de extrema pobreza sobe de R$ 216 para R$ 242. As 14 milhões de famílias do programa poderão sacar os novos valores entre os dias 16 e 30 de junho, conforme o calendário de pagamento. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A cada edição, aumenta o número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, quase 9 milhões de pessoas confirmaram a inscrição. As mulheres e os negros são a maioria dos inscritos. As provas vão ser nos dias 8 e 9 de novembro. O número de inscritos no Enem deste ano é maior do que esperava o Ministério da Educação. Mais de 8 milhões e 700 mil estudantes confirmaram a inscrição. Um milhão e meio a mais do que no ano passado, um aumento de 21,6%. Cada vez mais a juventude brasileira tem a esperança de poder melhorar socialmente a partir das oportunidades que estão sendo criadas pelo governo federal. As regiões com mais inscritos foram o Sudeste, com 3 milhões, e o Nordeste, com mais de 2 milhões e 800 mil. A região em que o número de inscritos mais cresceu foi o Norte, 21% a mais que no ano passado. Entre os estados, São Paulo tem o maior número de inscritos, 1 milhão e 300 mil, e o Amapá teve o maior aumento no número de inscrições em relação a 2013, 33%. Entre os inscritos, 76 mil pediram algum tipo de atendimento especializado, como cadeira de rodas, e quase 70 mil são estudantes que guardam o sábado por motivos religiosos e, por isso, vão fazer a prova em horário diferente. Essas informações ajudam o INEP, órgão responsável pela elaboração do Enem, a preparar a estrutura necessária para o exame. Já tivemos reuniões aqui no sábado para fortalecer todo o processo, inclusive já prever se há necessidade ou não de ampliar o número de municípios, de ampliar o número de pessoas que vão trabalhar no exame e o número de locais de prova. Tudo isso está sendo medido e nós vamos informar mais à frente essas alterações que foram feitas. Quase 500 mil inscritos ainda não completaram 16 anos. Cerca de 1 milhão e 200 mil têm 17 anos, idade habitual de conclusão do ensino médio. 2 milhões e meio têm entre 21 e 30 anos e 1 milhão e 300 mil têm mais de 30 anos. São pessoas que agora percebem que com o Enem eles podem ter acesso à universidade, aos diferentes programas, então eles voltam. Hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Eles assinaram um protocolo internacional que vai permitir um aumento das relações comerciais entre os dois países. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ele veio para a abertura da Copa do Mundo, a convite de Dilma. Durante o encontro, Brasil e Angola discutiram a promoção de investimentos, comércio e cooperação. Após reunião privada, os dois países assinaram um protocolo internacional, que amplia para dois anos o prazo de validade de vistos de negócios. Nossa parceria estratégica será, presidente Santos, cada vez mais intensa. Temos uma história comum dos dois lados do Atlântico que nos ajuda a traçar um futuro também comum, de paz e desenvolvimento para os povos do Brasil e de Angola. O presidente angolano disse que a facilidade para o visto de entrada vai melhorar as relações de investimento e comércio entre os dois países. As facilidades agora concedidas na obtenção de vistos de entrada vão melhorar a circulação de homens de negócios e dos técnicos e gestores dos dois países, permitindo assim o reforço do investimento e do comércio. A presidenta também falou sobre o desejo de continuar a ampliar as relações com os países de língua portuguesa. Segundo ela, o Brasil tem interesse em ampliar a parceria com a indústria naval angolana, com a transferência de tecnologia ao país africano. Dilma Rousseff também anunciou o apoio do Brasil à candidatura de Angola ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Desde 2010, Brasil e Angola mantêm uma parceria estratégica. Em quatro anos, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou mais de 35%, chegando à marca de quase 2 bilhões de dólares. E a presidenta Dilma Rousseff ligou hoje à tarde para o presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. A presidenta Dilma o cumprimentou pela vitória eleitoral deste domingo. A presidenta Dilma também parabenizou Santos por insistir em uma saída negociada para o conflito colombiano e disse que este é um objetivo de todos os sul-americanos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente termina com imagens da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, que recebeu o primeiro jogo da Copa do Mundo no último fim de semana. O Mineirão vai receber seis partidas do Mundial. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR.